A Barbie é a Ultimate Fashion Icon para jovens garotas de inúmeras gerações. Ao longo dos anos, ela tem sido vestida por algumas das marcas mais prestigiadas da moda. Cada colaboração trouxe uma nova dimensão ao estilo da Barbie, solidificando sua posição como um símbolo atemporal de elegância e inovação no mundo da moda. Em 2013, foi a vez de Erwin Leger se juntar a este ilustre grupo de designers. Quer saber mais? Acompanhe após a vinheta. Erwin Leger, cujo nome verdadeiro é Erwin Pignet, iniciou sua carreira na moda colaborando com grandes nomes da alta costura. Antes de ter sua própria marca, ele trabalhou com designers renomados, incluindo dois que já tiveram suas próprias barbes, Karl Lagerfeld, na Fendi e na Chanel, e também com Lenvin e Diane von Furstenberg. Mas foi em 1985 que ele lançou os famosos vestidos de bandagem, revolucionando a moda com suas criações bodycom. Em 1985, Erwin Pignet lançou sua própria marca, adotando o nome Erwin Leger, seguindo a sugestão de Karl Lagerfeld. A marca ganhou destaque nos anos 90 ao popularizar os famosos vestidos bandage, feitos de faixas elásticas que moldam e realçam a silhueta feminina. A inspiração por trás dos vestidos bandage remonta a técnicas antigas de moda, como as faixas de atadura usadas para enfeixar lesões. No entanto, Erwin Leger elevou essa prática simples a um novo patamar, transformando as faixas de tecido elástico em peças de alta moda. Sua abordagem pioneira combinou habilidades artesanais tradicionais com um toque moderno e sensual, resultando em vestidos que não apenas moldavam o corpo feminino de maneira escultural, chamado bodycom, mas também transmitiam um senso de elegância e sofisticação. A época em que os vestidos bandage surgiram desempenhou um papel significativo em seu sucesso. Os anos 90 foram uma época de mudanças na moda, marcada por uma busca por novas formas de expressão e uma rejeição das tendências excessivamente ornamentais dos anos anteriores. Nesse contexto, os vestidos bandage de Erwin Leger ofereciam uma estética fresca e minimalista que ressoava com o zeitgeist da época. Além disso, os anos 90 testemunharam o surgimento de uma cultura de celebridades cada vez mais proeminente, com o crescimento da mídia, de massa e a disseminação da cultura pop. Os vestidos bandage eram perfeitamente adequados para esse ambiente, oferecendo uma combinação de sensualidade e sofisticação que cativava tanto os fotógrafos de tapetes vermelhos quanto o público em geral. Outro fator importante foi o contexto econômico e social da época. Os anos 90 foram uma época de prosperidade econômica para muitas pessoas, o que permitiu que a moda se tornasse mais acessível e diversificada. Os vestidos bandage, com sua construção hábilmente elaborada e ajuste lisonjeiro, representavam um símbolo de status e estilo para muitas mulheres que buscavam se destacar na cena da moda. Em 1998, a Erwin Leger foi adquirida pelo grupo BCBG Max Aziria, liderada por Max Aziria. Sob sua direção, a marca foi relançada em 2007, mantendo o foco nos icônicos vestidos bandage, mas também incorporando novas ideias e tendências. Com Max Aziria, a Erwin Leger continuou a ser reconhecida pelo luxo e pela sofisticação, consolidando sua posição no mundo da moda como uma marca que combina elegância atemporal e inovação. Os vestidos bandage da Erwin Leger se tornaram uma escolha popular entre celebridades de todo o mundo, adornando tapetes vermelhos e eventos de prestígio ao longo das décadas. Muitas estrelas, desde atrizes renomadas até ícones da música, foram vistas usando esses vestidos, destacando suas silhuetas com elegância e estilo, consolidando ainda mais a reputação da marca como sinônimo de glamour e sofisticação. E, em 2013, a própria Barbie resolveu prestar homenagem à marca Evel Eger com uma boneca colecionável. wordi-e thorough? What was the inspiration for the Air de Léger Bar? One was sort of the iconic customer, the elite customer for Harvey Leger. You know, she's always in the red carpet, she's always getting photographed, you know, so we kind of thought, what if we do an iconic signature dress for Barbie in its long red dress? A segunda inspiração foi um pouco edgier, um pouco cooler. É do nosso show de passeio de Hervé Leger. É o vestido de bandagem, um vestido de jacquard, com acessórios de estudo. É tão legal. A boneca vem em uma caixa preta e elegante. A frente da caixa possui um acetato que permite a visualização da boneca e de seu conjunto de roupas adicionais. Destaca-se no canto inferior o logo da marca. Abaixo, há uma identificação do selo da boneca como o Gold Label. Na época, o selo referia-se a bonecas com tiragem inferior a 10 mil unidades. Atualmente, o número de bonecas dentro desse selo é inferior a 20 mil unidades. De forma interessante, a marca Barbie não é destacada na parte frontal da caixa, dando destaque exclusivo à marca Hervé Leger. Na parte de trás da caixa, o logo Hervé Leger é repetido, acompanhado de uma breve descrição sobre a importância da marca e da colaboração com a Barbie. Além disso, há uma etiqueta identificando a tiragem da boneca, indicando que não há mais do que 9.200 unidades produzidas no mundo inteiro. A caixa se abre no formato tampa, com a frente sendo removida para revelar a boneca em seu interior. Além da boneca, há um certificado de autenticidade, lembrando o selo da boneca. Este certificado é feito de um papel mais rígido e de boa qualidade. Além disso, o suporte específico para o tipo de corpo da boneca está presente, fixando-se na pelve. O primeiro visual da boneca é composto por um vestido vermelho e botas de cano alto. As botas são feitas de um plástico emborrachado, possuem detalhes bonitos e são bem confeccionadas. As botas são pretas, com detalhes em dourado. A sola é pintada em um tom de nude. São muito bonitas e, juntamente com o vestido bodycon, transmitem uma artominatrix para a boneca. Na mão, a boneca possui uma clutch preta com detalhes em dourado, complementando bem o visual. O vestido vermelho é uma reprodução miniatura do herver leger Judith Bandage Dress. Esse vestido foi usado anteriormente pela modelo Miranda Kerr em um evento da Victoria's Secret, em 2008. De fato, alguns chegaram a cogitar que a própria boneca poderia ter sido inspirada na modelo. Eu, particularmente, preferi a combinação que Jerry Halliwell escolheu para um evento de caridade em Londres, em 2009. O vestido é realmente bonito e a cor escolhida realça bem com os acessórios em dourado. Ele apresenta alças largas nos ombros, um decote quadrado e costuras horizontais que criam o icônico visual de bandagem. Além disso, as costuras verticais ao longo dos quadris proporcionam uma silhueta mais esbelta e definida. Esses detalhes combinados resultam em uma peça elegante e moderna, que captura muito bem o estilo da marca VLG. O comprimento até o joelho ajuda a realçar a silhueta da boneca, equilibrando o visual sensual com sofisticação. O segundo vestido, que vem como uma boneca, é uma réplica exata do Denisa Jagged Pike Jacquard Dress. Com um decote em V, que acentua elegantemente o busto, este vestido apresenta um intricado padrão jacuar branco com uma série de picos irregulares que se repetem ao longo do tecido. Esses picos criam uma sensação de movimento e energia, evocando a imagem de um gráfico de pulsação. Uma particularidade dos vestidos irveleger é que eles são produzidos através de tricô, em vez de utilizar tecidos convencionais. Essa técnica de tricô específica não só confere uma aparência única, mas também contribui para o ajuste sob medida dessas peças, abraçando e realçando a forma do corpo de maneira excepcional. Não há cortes no tecido. No caso da Barbie, os vestidos não foram fabricados pela Matel, mas sim pela própria Irveleger, utilizando a mesma técnica empregada nos vestidos em tamanho real. Uma das peças mais intrigantes é o arnês, uma espécie de corpete de couro usado sobre o vestido. Apresentando um pequeno zíper funcional na parte de trás, permite uma remoção sem complicações. O arnês de couro, em miniatura, envolve a cintura da Barbie, enquanto as tiras entrelaçadas se estendem além da linha dos quadris, com fivelas douradas adicionando um toque de dominatrix ao acessório. Os detalhes, em um tom que oscila entre o cobre e o dourado, complementam bem o visual da boneca. Essa peça desempenha um papel fundamental no desfile inspirado por Helmut Newton, da Irveleger, na primavera de 2013. A segunda bolsa imita um tipo de couro e é proporcionalmente grande para a boneca. Possui pequenos fechos de pressão. No interior, um pedaço de papelão ajuda a manter a forma da peça. O segundo calçado é uma elegante sandália de salto alto preto. Seu design apresenta um intricado trançado que simula o padrão de couro. O acabamento dourado na parte traseira do salto complementa harmoniosamente as outras peças da coleção. A sola mantém o tom nude visto no primeiro calçado, proporcionando uma sensação de continuidade estilística. O cabelo da Marmer Veleger é composto por diferentes tons de loiro e prateado, dando ao cabelo uma coloração acinzentada, quase grisada. O penteado da boneca apresenta o cabelo penteado para trás e firmemente preso na nuca com uma trança bem trincada. Sobre a cabeça, uma trança única posicionada como uma tiara indo elegantemente de um lado ao outro ajuda a compor o visual. Este estilo de cabelo evoca o glamour das passarelas dos desfiles Hervelegeira Spring 2012 e 2013. O face sculpt escolhido foi o Lamboutin, que harmonizou muito bem com todo o conjunto. Suas sobrancelhas são finamente delineadas. Os olhos azuis são realçados por um delineador bem aplicado que enfatiza o olhar, conferindo-lhe uma expressão sedutora. Uma sombra prateada complementa a maquiagem dos olhos. Um blush rosado realça suas bochechas enquanto seus lábios exibem um rosa quase nude. O corpo utilizado é o Model Muse, introduzido na linha Barbie com a coleção Model of the Moment. Esse corpo não é completamente articulado. Os cotovelos e joelhos não podem ser ajustados. Um braço está dobrado enquanto o outro está estendido, simulando uma modelo posando. Os braços da boneca podem ser ajustados nos ombros. As pernas podem ser ajustadas nos quadris apenas para frente e para trás. A orientação da cabeça pode ser ajustada em 360 graus. Embora eu entenda que um corpo articulado poderia proporcionar uma variedade maior de poses e agradar alguns colecionadores, tenho uma apreciação particular pelo corpo Model Muse. Para a exposição, esse corpo exibe uma elegância singular evocando a semelhança com a modelo em pose. A parceria entre a Barbie e a Vilegia continuou a render frutos. Em 2023, Margot Robbie iniciou uma jornada global para promover o filme live-action da Barbie. Tanto ela quanto seu estilista, Andrew McCamall, dedicaram-se inteiramente à recriação de alguns dos looks icônicos da Barbie, os quais McCamall compartilhou no Instagram. Em uma das imagens, Robbie posou com um vestido listrado em preto e branco, uma criação que evoca o traje de praia original da Barbie, de 1959, que foi feito sob medida pela Vilegia. Para mim, a Barbie Vilegia incorpora tudo o que se espera de uma Barbie colecionável. Uma embalagem sofisticada que reflete a elegância da marca, além de roupas e acessórios maravilhosos que capturam a essência do estilo Vilegia. A qualidade dos vestidos da boneca é incrível. Claramente, o fato de serem confeccionados pela própria Vilegia em vez da Mattel desempenhou um papel significativo e se reflete nitidamente na qualidade excepcional. A boneca possui detalhes que homenageiam a história da marca, como cabelos inspirados nos desfiles e acessórios apresentados em tamanho real, destacando a importância e o legado da Vilegia. O acabamento é de primeira linha, os trajes, impecáveis, e os altos padrões de qualidade de tecido e costura são evidentes. A marca afirmou ter utilizado seus fios e máquinas originais na confecção dos vestidos, e eu acredito nisso após tê-los visto com meus próprios olhos. Esta colaboração vai além da simples criação de uma boneca, uma verdadeira homenagem à moda e à cultura, capturando a imaginação de colecionadores entusiastas da moda ao redor do mundo. Eu estou ansioso para ver a Mattel voltar a produzir Barbies com esse nível de excelência. Sim, acredito que estamos nesse caminho. Enquanto aguardamos, podemos aproveitar essas criações maravilhosas de um passado não tão distante. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixem seu like, inscrevam-se no canal e compartilhem com seus amigos. Um beijo enorme, aqui do Debico Alegre. Até a próxima!